Falo que ia vir no escadão, o menor não deixou, porque a tropa do PR Só tem moleque matado, escutou rajada de bloco Barulho do parafalto e brota aqui no escadão Alemão vai passar a mão, porque hoje o baile tá fluindo Hoje o complexo tá lindo, pode avistar na rena Para as piranha subindo, então brota chata, baby Brota chata, baby, essa é a tropa do PR Bota a cara pra tu ver, então brota chata, baby Tá mó par no pestão, é a tua que o PR Ritmo complexo, então brota chata, 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 baby Brota chata, 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 baby Brota chata, 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 baby Tá mó par no escadão, é a tua que o Ed Ritmo complexo, então brota chata, baby Brota chata, baby, essa é a tropa do PR Bota a cara pra tu ver, então brota chata, baby Tá morta no escadão, é a toa que o é de retipo complexão Falou que ia vir no escadão, o menor não deixou Porque a tropa do PR só tem moleque matado, escutou rajada de glock Barulho do parafalto e brota aqui no escadão Alemão vai passar mal, porque hoje o baile tá fluindo Hoje o complexo tá lindo, pode avistar na regra Para as piranha subindo, tão brota chata, bebê Brota chata, bebê Essa é a tropa do PR, bota a cara pra tu ver, tão brota chata, bebê Tá morta no pestão, é a toa que o PR ritimou complexão Não brota chata, 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 bebê Não brota chata, 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 bebê Brota chata, 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 bebê Não brota chata, bebê Tá morta no escadão, é a toa que o é de retipo complexão Não brota chata, bebê Essa é a tropa do PR, bota a cara pra tu ver, tão brota chata, bebê Tá morta no escadão, é a toa que o é de retipo complexão Quem tá de frente é o lito da corrida Respeitado